Deus, toca-me encontrar na sua altar, fala a Deus, fala a Deus, e me alegra tenha o meu altar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Que amém, fraco! Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Vamos ficar de pé? Pode mesmo! Quero agradecer a Deus, essa oportunidade, e dizer que tem uma mensagem de Deus para os irmãos. E pelo horário que me deram, estou vendo que essa noite aqui vai virar vigília. Amém? É não, estou brincando. Você fica só aqui que eu vou embora. Deus me lembra. Quantos trouxeram Bíblia Sagrada? Pegue ela na mão e abra ela comigo no livro de João. O capítulo é o de número 4. Livro de João, capítulo de número 4, a partir do versículo 19. João, capítulo 4, versículo 19. Quantos acharam, diga amém. Amém! Quem não achou, diga misericórdia. Eu lhe espero. É o quarto evangelho do Novo Testamento. Em Mateus, Marcos, Lucas e o quarto é João. Amém! Achou-lhe? Amém! Glória a Deus. Que diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adorarão neste monte. E vós dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creio que a hora vem. E que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o Pai e o que não saberes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem e é agora. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que a si o adoram. E a igreja acenda dando glória a Deus. Glória a Deus. É que manda a Deus. Glória a Deus. Senhor, o Senhor Deus propôs ao meu coração uma mensagem que é um pouco difícil para a salvação. Queria pedir que o irmão olhasse para a esquerda. Olhe para o irmão que está na esquerda e diga para ele, não conversa comigo. Olhe para a direita e diga, não converse comigo. Olhe para o da frente e diga, não converse comigo. Olhe para o da atrás e diga, não converse comigo. Presta atenção para você não perder a bênção. Amém? O texto que eu li fala de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Quem aqui nunca ouviu falar da mulher samaritana? Todos aqueles que saíram de casa às duas horas para ir a um ciclo de oração, já viam um pregador ou uma pregadora falar sobre a mulher samaritana. Todos aqueles que já participaram de cipórios de missões, já viram algum pregador pregar sobre a mulher samaritana. Todos aqueles que participaram de algum congresso por esse mundo agora, já viram e já ouviram falar da mulher samaritana. Então, nessa noite, a história é a mesma, mas a revelação é outra. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Amém? O texto que eu li fala sobre uma mulher. E que a Bíblia diz e dá aparência que ela era uma mulher adúltera, prostituta naquela época. E a Bíblia diz que Jesus, ele era judeu. Você é judeu, entre o povo da Galiléia, que era uma cidade vizinha, chamada de Samaritano, Samaria. Os judeus, de lá entre os vizinhos da Samaria, eles não se comunicavam. Eles não conversavam. Eles não se tocavam. Eles poderiam passar um ao lado do outro e eles não sequer nem olhavam um para o outro. Simplesmente por uma briga teológica besta. Porque o judeu dizia que deveria adorar a Deus lá em Jerusalém, no monte. O samaritano dizia que não se deve adorar a Deus só em Jerusalém. Se deve adorar a Deus lá em Samaria. Então ficava aquela briga entre o judeu e o samaritano. O judeu olhava para o samaritano dizendo, você é errado. A tua adoração é errada. Você tem que adorar a Deus lá em Jerusalém, na Judéia. O samaritano gritava com o judeu e dizia, você errou também. Você tem que adorar a Deus aqui em Samaria. Porque Deus deve ser adorado em Samaria. E o judeu dizia, não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Então por essa briga de coerência teológica, nem o judeu e nem o samaritano eles se conversavam. Quando eles passavam por a rua, ninguém se comunicava com o outro. Nem o xalão, nem a paz do Senhor, nem um aperto de mão. Eu acredito que quando um judeu passava perto de um samaritano, eles empurravam a cara, fechavam os olhos e com tanta ira abaixavam a cabeça para não brigar com aquele outro. Então por causa disso, todos os judeus, eles não entravam em Samaria. Porque pela lei que eles mesmos criaram, era proibido entrar em Samaria. E o samaritano criava também uma lei que era proibido entrar em Jerusalém. Então nasceu Jesus. Quando Jesus nasce, ele completa 12 anos. Quando ele completa 12 anos, ele vai até uma festa em Jerusalém. E nessa festa, ele começa a ensinar a doutores da lei. Naquela época, ele senta, eu acredito que numa rocha, junto com os outros doutores, ele começa a conversar com ele. Acredito que foi a lei. Então os doutores faziam pergunta e ele respondia. Jesus, um menino de 12 anos, fazia pergunta aos doutores, já com as canjas de branca, com a barba grande, e ninguém conseguia responder. Então os doutores daquela época, olhavam pra Jesus, pra um menino, pequeno eu acredito. E ficava tudo com o queixo caído, dizendo, que menino é esse? Ele é tão diferente. Esse menino é muito inteligente. Esse menino tem um futuro promissor. E do Jesus com 12 anos, ele começa a ensinar aos doutores daquela época. Então depois de 3 dias e meio, José com Maria, ele volta à procura de Jesus. Porque perderam Jesus naquela festa. E eu quero aqui liberar a primeira palavra pra sua vida. Você saiu da sua casa, colocou, eu acredito que o melhor perfume é a melhor roupa. E você penteou o cabelo, as mulheres passaram quase que uma hora penteando o cabelo. E os homens são 10 minutinhos colocando a roupa. E saiu da sua casa pra medir a mensagem, isso não é bom. Pra medir pregador, isso também não é bom. Pra medir cantor, isso também não é bom. Pra medir um irmão que veio com uma roupa bonita. Pra medir um outro irmão que veio com a roupa rasgada. Isso também é bom. Amigo, eu tenho uma palavra pra você. Se você saiu da sua casa, nessa intuição, você perdeu Jesus no culto. E quando perde Jesus no culto, acontece o que José e Maria aconteceram com ele. Quando José e Maria perdeu Jesus no culto, a mente deles ficaram perturbada. Eles ficaram caídos e ficaram um ano para o outro dizer que agora perdemos o nosso filho. O que será de mim? O que será de você, querido? Se você veio olhar pra mim, como se fosse um menino que não tem nada pra falar, amigo. Então fecha o olho e escuta só a voz do som. Porque se você veio ouvir apenas um menino, você perdeu Jesus. Mas se você veio ouvir uma voz balançada pelo vento e que clama no deserto, você achou Jesus e vai sair daqui com o impossível, se tornando possível pra sua vida. Se existe alguém que acredita nisso, pode dar um grito de glória a Deus? Assim você me implora pra pregar. Então eles encontraram Jesus e voltaram pra casa. Voltando Jesus pra casa, Jesus agora vai ser ensinado por José o trabalho de carpintaria. Trabalhar em carpintaria naquela época era um trabalho pesado. Era um trabalho que poucos queriam trabalhar. Então naquela época, Jesus com 12 anos de idade, até 30 anos de idade, ele não aparece. Ele não cura, ele não salva, ele não liberta. Ele não estende a mão pra abençoar. Ele não diz uma palavra de Deus, o seu pai. Com 12 anos, há 30 anos, ele não fala nada. Quando ele completa 30 anos de idade, aparece o primo dele, João Batista. Batizando no Jorrodão. Quando João Batista está batizando no Jorrodão, Jesus vai até o Jorrodão. E vocês conhecem a história. Jesus é batizado por João Batista e ele chama 12 homens pra andar com ele. Esses 12 homens que andavam com ele, Jesus havia visto. Jesus havia mostrado que ele era um rabi. Que ele era um profeta. Que ele era um homem não igual a outro homem. Que ele era o filho de Deus. Os discípulos haviam visto e haviam visto a olho nu. Que Jesus fez o milagre no canal da Galiléia, nas bodas do casamento. Transformou a água em fio. Então os discípulos que andavam com Jesus conheciam a história de Jerusalém e de Samaria. E também Jesus conhecia. Eu acredito que um belo dia, Jesus está andando com os discípulos. E eu acredito que ele vai passando na beira do caminho. E ele tem todos os caminhos pra entrar. O caminho da esquerda é o caminho que leva a Samaria. E o caminho da direita é o que leva a Jerusalém. E eu acredito que Jesus como era mestre, ele andava sempre na frente. E os discípulos seguiam a Jesus. Quando Jesus, ele está agora. Eu acredito que ele parou no meio do caminho. E está o caminho de Samaria. E está o caminho de Jerusalém à direita. O caminho de Samaria à esquerda. Eu acredito que Jesus, ele para, conhecendo a mente dos discípulos. Ele pega e vira pra esquerda. Ele pega e vai até Samaria. E ele entra pra Samaria. Jesus estava cansado. Jesus estava cansado do caminho. E ele queria água. Então Jesus vira pra os discípulos. E diz assim, olha, vocês tem um cântaro? Porque aqui na frente tem um poço. E eu quero um cântaro. Pra jogar um cântaro aqui no poço. Trazer água e tomar. Eu estou com sede. Eu estou cansado. E os discípulos olhou para Jesus e disse, não, não temos. Pedro, você tem um cântaro? Não, eu não tenho. Mateus, você tem um cântaro? Não, Senhor, eu não tenho. Olha, Lucas, não, não. Marcos, você tem um cântaro? Não, não tenho. E eu acredito que Jesus olhando para ele e dizendo, Bom, eu queria um cântaro. E vocês não têm pra me dar um cântaro. Então faz o seguinte. Pega essa moeda que está no seu bolso. E volta e vai lá na cidade. E compra pão. E talvez quando vocês voltarem, E talvez alguém aqui venha tirar água. E me dê um pouco de água. Com o pão que vocês trouxeram, Eu vou tomar água e vou comer o pão. Os discípulos dão a meia volta. E vai até a cidade. E na nona hora, Jesus vai e chega até o poço de Jacó. Quando Jesus chega no poço de Jacó, vem uma mulher samaritana. E Jesus era judeu. Então a mulher samaritana, ela vem com um cântaro. E nesse cântaro, ela vem, eu acredito que era ao meio dia. E traduzindo a história, a história diz que só quem ia pegar água naquele poço, Ia de manhã e à noite. E quem ia ao meio dia? Porque os discípulos vinham, saíram do trabalho, iam para casa para comer. Então toda mulher que ia pegar água, Ela ia de manhã para a tarde comer, está pronto. E ia à noite para fazer um jantar à noite. Entendeu a igreja? Alguém entendeu? Pode dizer amém? Amém! Então aquela mulher foi ao meio dia. E depois eu explico porque ela foi ao meio dia. Ela foi ao meio dia. E quando Jesus estava sentado no poço de Jacó, Aquela mulher olhou para Jesus e conheceu que Jesus era judeu. Não porque Jesus falou com ela. Mas ela conheceu por causa da fisionomia de Jesus. Jesus, ele tinha um cabelo grande, a barba grande. Ele tinha uma túnica branca, toda cinzenta. Porque por causa da poeira que batia sobre ele, ele andava muito. Jesus, ele tinha também uma sandália. Então quando aquela mulher entendeu que Jesus era judeu, Ela simplesmente não deu a mínima para Jesus. Ela simplesmente olhou para Jesus e disse, Esse homem aí é um judeu. Então ele estava no lugar errado. Ele violou a lei. Então deixa ele ir para lá. Isso deve ser um leviano. Então a mulher pega o cântaro e joga na água. Antes da mulher jogar o cântaro na água, Jesus olha para a mulher e diz, Mulher, me dá um pouco de água. E a mulher olhou para Jesus e com raiva disse, Como pode tu ser judeu? Pede de beber a mim. Eu sou mulher samaritana. E a Bíblia diz, Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. E aqui eu entendo e entro na história. A mulher olhou para Jesus com ira. E Jesus disse, Olha, mata a minha necessidade. Eu quero água. Eu só quero um pouquinho de água. Não me interessa se você é de Samaria e eu sou de Jerusalém. Não me interessa se você é de Cafarnaum e eu sou da Galileia. Não me interessa se você é de Samaria e eu sou de outra cidade. Não, eu só quero água. E talvez hoje Jesus desceu aqui para perguntar a você, Olha, me dá um pouco de água. Ou seja, deixa eu mudar a palavra dizendo, Me dá um pouco de adoração. Abra tua boca para me dar um pouco de glória. Abra tua boca para me dar um pouco de aleluia. Abra tua boca para adorar o meu nome. É o que Jesus quer. Jesus necessita. Oh glória. Essa palavra um pouco sai fora da teologia. Porque o Deus que criou os céus e a terra, Senta no céu e aleluia coloca os pés de na terra. Ele não tem necessidade. E eu já digo e já afirmo de novo. Deus tem necessidade da sua adoração. Você não ouviu, você não entendeu. Eu vou repetir de novo. Deus, Ele tem saudade. Quando você entra no conto e senta na cadeira dizendo, Glória ao rei dos reis. Aleluia ao Senhor dos senhores. Eu vim aqui receber minha vitória. Mas eu vou entregar também. Receba a adoração. Deus, Ele quer que você o adore. Aleluia. Agora veja comigo aqui. Aquela mulher com ira olhou para Jesus e disse, Como é que pode o Senhor ser judeu? Pega e me beber ali que sou mulher samaritana. O Senhor não deveria conversar comigo. Jesus olhou para ela e disse, Ah, mulher. Ah, mulher. Se você conhecer o dom de Deus. E quem é que fala contigo, Você me pediria uma água. E eu te daria uma água que quem bebe dela Nunca mais tem feito, mulher. Eu já bebi dessa água. Mas alguém aqui já bebeu dessa água. Mas alguém aqui já tomou dessa água. Só quem toma dessa água Só quem toma dessa água Sai de casa dos frios. Só quem toma dessa água Sai de casa da chuva. Só quem toma dessa água adora. Aleluia. Aleluia. Eu tomei dessa água. Eu experimentei essa água E não sinto mais cedo. Alguém tem necessidade de voltar para o mundo? Alguém tem necessidade de fazer o que fazia? Tem, amigo. O senhor tem, o senhor tem, eu não tenho. Porque eu tomei da água E não tenho mais cedo de voltar para o mundo. Não tenho e não quero. E ela brigou. Ela olhou para Jesus e disse, Ela baixou. Ela disse, Olha, isso é uma linha diferente. Então ela olhou para Jesus e disse, Mas senhor, O senhor não tem como tirar a água. O poço é muito fundo. Jesus olhou para ela e disse, Mas eu tiro. Aí ela olhou para Jesus e disse, Tu me tira e me dá um pouco. Para eu nunca mais voltar aqui. Jesus tocou na sua intimidade. É o que Deus vai fazer aqui. Olha para o pai e mãe e diga, Hoje Deus. Mais forte, diga, Hoje Deus. Vai tocar em um lugar da sua vida. Onde ninguém sabe. Só você e ele. Jesus olhou para a mulher e disse, Você quer uma água para nunca mais voltar aqui? Então vá para casa e busque o seu marido. Aquela mulher olhou e disse, Senhor, eu não tenho marido. Jesus olhou para ela e disse, Você disse bem. Tivesse cinco. E o que agora você tem não é seu. E ela olhou para Jesus e abaixou a cabeça. E disse, Senhor, Vejo que és profeta. Aleluia. O único que revela aquilo que ele e você sabe. Lembra? Quando de madrugada você levanta e diz, Joelho, Dobra, Dizendo, Senhor, O meu segredo contigo é isso, É isso, É isso, É isso. E no outro dia de noite, Prega do agarro, O microfone e começa a contar a conversa. Que você conversou com Deus na madrugada passada. Sabe o que é isso? É porque o profeta, O sumo sacerdote, Desceu e ele conhece a sua vida. Ela baixou a bola. Ela olhou para Jesus e disse, Senhor, Eu vejo que tu és profeta. E ela muda de assunto. E aqui eu começo a pregar e já encerro por causa da hora. E ela muda o assunto e ela entra em outra briga teológica. Ela olha para Jesus e diz, Mas os nossos pais disseram que é para adorar Deus. Só lá em Jerusalém. E aí o Senhor diz que temos que adorar a Deus aqui também. A Jesus entra para perto da mulher, Olha no olho dela e diz, Mulher, Não só deve adorar a Deus lá em Jerusalém no monte. Não só deve adorar a Deus aqui na Santa Maria. Mas os verdadeiros adorarão a Deus e ao Pai em espírito e em... Verdade em espírito e em... Verdade em espírito e em... Olha para mim. Jesus olhou para o homem e disse, Conhecereis a verdade e a verdade em vus? Conhecereis a verdade e a verdade em vus? Verdadeiro adorador, Adoradorão ao Pai em espírito e em verdade. E conhecendo a verdade, E conhecendo a verdade, A verdade vai libertar. Quando você vem à igreja, Olhe para mim, Veja as tuas palavras e se encontra. Eu estou pregando o simples, Não estou usando nenhuma forma teológica. Veja, Jesus disse para a mulher, Os verdadeiros adoraram ao Pai em espírito e em verdade. E certa vez Jesus olhou para o homem e disse, Olha, Conhecereis a verdade e a verdade vus liber... Vus liber... Adora a Deus em verdade e a verdade liberta. Presta atenção para entender isso. Jesus disse, Adora a Deus em verdade e conhecereis a verdade e ela vus libertará. Irmão, Eu sou um pregador alto. Eu prego desde os 15 anos. Não é para me gabar não. Só pode ser igual a vocês, igual o zelador da igreja. Mas o que eu tenho visto de crente, Que entra na igreja, Olha para o irmão de banco, O irmão agrava o microfone tremendo, Abre no sal do 91 e diz aqui, Ao Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ao irmão Chisudo, Que é pregador há muito tempo, Ele olha para o irmão e diz, Está tudo errado. Isso aí é salmo 23, É salmo 91. É porque, É porque esse daí a verdade não libertou ele, Para ele adorar. Entendeu aí? A verdade liberta o homem, Para ele que foi liberto pela verdade, Adorar a Deus em espírito e em... Oh meu Jesus, Eu vou explicar mais simples, Veja, A verdade liberta o homem do pecado, Alguém entendeu? Diga amém. E depois que o homem está liberto, Ele tem que continuar liberto. Amém. Qual é o tema da campanha? Campanha das causas e... Está se tornando impossível, O crente continuar liberto. Está se tornando impossível, O crente entrar na igreja, Para adorar ao Pai em espírito, E em verdade. Está se tornando impossível, Ah, As irmãs louvarem, E uma sapecada de glória em línguas estranhas, Evadir a igreja. Isso também é impossibilidade. Mas Deus trouxe você aqui, E para o que é impossível, Se tornar possível. Fique de pé. Pega na mão do teu irmão, Diga para ele, O que é impossível, Vai se tornar impossível, O que era improvável, Se tornará provável, Na sua vida. Amém. Quero convidar aquela irmã, Para louvar o homem aqui, Enquanto eu oro, E convidar os irmãos, Irmã Vânia, Irmã Vânia, E os irmãos, Os irmãos da campanha, Que estão participando da campanha, Que tem algo impossível, Vem aqui para frente, Porque esta noite, Será uma noite memorável, Se liberte, Para adorar a Deus, Em espírito, E em verdade, Amém. Saia do seu lugar, Quem tem uma doença, E que o médico disse, Que não ia acontecer, Saia do seu lugar, Porque hoje, Deus vai curar a sua vida. Quem tem problema, Na coluna, Vem aqui na frente, Quem tem problema, Na garganta, Vem aqui na frente, Quem tem problema, No pulmão, Vem aqui na frente, Quem tem problema, Na perna, Vem aqui na frente, Quem tem problema, No ombro, Vem aqui na frente, Quem tem problema, Na mão, Vem aqui na frente, Quem tem problema, Na família, Vem aqui na frente, Quem não tem, É gente evangélica, Dentro de casa, Vem aqui na frente, Aleluia, Hoje, Você vai fechar os seus olhos, E vai orar a Deus, Em espírito, E em verdade, Porque o Espírito da verdade, Vai até você, E a mesma conversa, Que Jesus teve, Com a mulher samaritana, Ele vai ter com você, Ele vai dizer, Que você é alguém, Ele vai dizer, Que você tem, Aleluia, Capacidade, Ele vai dizer, Que você tem, Pode soltar, Ele vai dizer, Que você é alguém, Que você tem valor, Que ele te salvou, E morreu na cruz, Por você, Amém? O milagre vai acontecer, Glória a Deus, 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 Fecha os olhos, Eu vou orar por você, Aleluia, Fecha os olhos, Ele entende o teu choro, Fecha os olhos, Graças a Deus, Aleluia, Fecha os olhos, Eu vou orar por você, Senhor Deus, Eterno Pai, Pai da eternidade, Aqui o Senhor está, Senhor, Alguém que necessita, Pai, Alguém que necessita, Senhor, Alguém que necessita, Pai, De uma verdadeira, Um milagre, E um verdadeiro, Sr. Abraço o Deus, Oh Pai, Eu quero orar agora, Se vem aqui a frente, Sende que tem problema na garganta, Seja curado agora, Oh Pai, Sende que tem problema, Senhor, na coluna Seja curado agora Gente que tem problema Pai, nas pernas Seja curado agora Agora, agora Agora, agora Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A porta de Deus é a que prevalece Aleluia, Jesus Aleluia, aleluia Nossa Senhora, abraça esse crente aí Abraça esse crente Que chegou aqui fraco Que pensou em desistir Abraça ele agora Em nome de Jesus Chuta o abraço de Deus aí Chuta o abraço de Deus aí Quem te viu e quem te vê Deixa Deus curar você Glória Receba a cura Saia daqui conflito Que milagre Ele não aconteceu O milagre Ele já aconteceu Na sua vida Que te viu chorando Ele vai nascer sorrindo Que te viu Aleluia Na tua pele Ele vai nascer no palco Aleluia Aleluia Do Espírito Santo Do Espírito Santo E que toda a vida Fale E que o Senhor Ele vai nascer Ele vai nascer no palco Agora 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 Receba 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 É impossível De forma possível A presença de Deus Vai estar no tabernáculo O Espírito Santo Ele vai na igreja Eita Tem quem está aqui Assim O Espírito Santo O Senhor Ele vai nascer Ele vai nascer Aleluia 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 Seu remédio É tua fé Toca do Senhor Receba Receba Batismo Receba Batismo Receba Batismo Receba O Espírito Santo Aí Receba 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 Aleluia 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 Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Ele é grande Amém irmãos Glória a Deus Glória a Deus Poder estive em vossos lugares